beleza, beleza galera quem está falando aqui é Rodrigo Marcelino Peligobox Projetos 3D a gente fala aqui de Agronômica Santa Catarina região sul do nosso Brasil vamos lá para mais uma solução de um problema acústico agora do nosso amigo Pedro quem entrou em contato comigo foi a filha dele a Ana Clara que fez todo o procedimento de pagamento respondeu o nosso questionário obrigado Ana questionário respondido com bastante objetividade eles queriam uma caixa que tocasse um pouco mais de grave apesar que eu expliquei para eles isso tudo eu faço quando eu vendo um projeto eu explico o que é o alto-falante o que ele faz, para que ele é, para que ele serve como que é, como que não é então a gente é bem parceiro do nosso cliente a gente não está aqui só para empurrar um projeto dela abaixo, valeu, tchau não, a gente entende o que o cliente quer, o que ele tem explica se é ou não é se dá certo, se não dá certo se serve ou se não serve para que que é e aqui é um caso o Pedro tem dois eros de 12 412 mg de 4 ohms e ele vai botar uma potência standard de 800 rms então vai liberar 400 para cada um ele queria esse duto aqui em 45 graus, em diagonal ficou muito bonito parabéns, gostei também e ele queria puxar um grave de qualidade mas infelizmente o alto-falante dele não é para isso não estou dizendo que o alto-falante é ruim vamos lá, vamos repetir o alto-falante não faz graves ele é só médio-graves ele começa a tocar, para ter uma ideia esse alto-falante, em 70 Hz então quer dizer que ele é um pancadão só que o que eu cuidei aqui eu cuidei um pouco do duto para ele não ficar aquela pancada seca e tirei as rampas quebra-cantos deixei sem rampa quebra-cantos e dei um ajuste no volume e na profundidade do duto fazendo um talento para essa caixa ficar melhor ao div o que quer dizer isso? qualidade, ele vai usar dentro de casa então ele não vai usar no seu automotivo se fosse só automotivo a gente ia fazer totalmente diferente o projeto ia usar rampa quebra-canto ia abrir mais o duto ia subir mais o pico ia trocar tudo então aqui a gente já fez uma melhoria em cima do que ele respondeu o nosso questionário por isso que eu digo o pessoal que vai comprar o projeto com a gente vai ter que passar pelo questionário tem muita gente que não quer, não gosta eu não sei onde está a dificuldade mas imagina comigo cada vez que eu vendia um projeto eu tinha que fazer 10, 12, 15 perguntas para o meu cliente aí essas perguntas demoravam para ser respondidas às vezes o cliente não sabia, não tinha e eu perdia todo esse tempo ali porque eu estava com o meu cliente conversando com ele, dando atenção então eu ficava amarrado aí o que eu fiz? eu resolvi fazer um questionário questionário digital a pessoa pode responder do celular pode responder em casa no computador é só pergunta sobre a caixa de som dele qual que são as perguntas? por exemplo, qual que é a marca do alto-falante? Eros qual que é o modelo desse alto-falante? é o E-412MG quantas polegadas ele é? 12 porque existem outros modelos que o código é o mesmo então por isso que eu pergunto de novo qual é o polegado? 12 quantos ohms é esse alto-falante? 4 ohms porque existe 4, existe 8 existe outros alto-falantes que são bobina dupla de 2, de 4 existe bobina dupla de 1 existe alto-falante de 1 existe alto-falante de 3, de 16 existe vários modelos isso aí tem que casar com o amplificador tudo isso eu tomo cuidado próxima pergunta qual que é o amplificador que vai tocar? qual é a marca? por exemplo Tarampes, Banda, Estetson, Som Digital é a marca agora eu pergunto de novo qual que é o modelo do teu amplificador? ah, o meu modelo é um T400 vamos supor, né? aí eu pergunto qual que é a impedância porque às vezes tem 2, às vezes tem 4 às vezes tem 2 canais às vezes tem 4 canais eu preciso tentar entender se o cliente está fazendo a ligação certa pra quê? pra mim calcular o duto tá? aí eu pergunto lá quantos alto-falantes tu vai colocar na caixa? 1, 2, 3, 4, 6 outro número pode digitar ali às vezes a pessoa quer um paredão aí pra 12, pra 20 alto-falantes não sei o questionário serve pra tudo tá? aí eu pergunto assim qual que é o modelo de caixa? porque a gente tem caixa com duto em cima caixa com duto embaixo duto triângulo duto retângulo euclides canhão ts dg igrejinha fulltrap full não sei o que tem vários modelos vamos supor, né? então a gente quer saber entender qual é o modelo que o cliente gosta a gente passa ali umas fotinhas pro cliente escolher o código não importa a quantidade é só o código da caixa que ele achou mais bonito tá? depois a gente faz uma pergunta muito importante que eu vejo o pessoal dá uma enrolada ali que não entende eu faço a seguinte pergunta qual que é o espaço? qual que são as medidas do teu espaço livre? essa medida eu não tô pedindo a medida da caixa por que que eu faço essa pergunta? porque as vezes o cara tem um carro sedã e ele precisa lá eu preciso saber qual é o espaço que ele tem eu não posso chutar a caixa ou por exemplo as vezes ele vai botar na casa dele ele tem lá um canto e ele quer que uma medida seja fixa e ele não quer que muda aquela medida porque vai ficar bonito lá na casa dele ah tá então uma medida é fixa as outras duas eu posso trabalhar show por exemplo assim as vezes o cara quer carregar no caminhão e transportar e ele tem uma medida lá que ele não gostava então ele quer uma medida fixa legal as vezes a pessoa já tem as três medidas da caixa porque o carro dele já tem os limites ele passa as três medidas mas não é a medida da caixa que eu faço a pergunta tá pessoal? é a medida do espaço livre que tem aí na tua casa no teu carro o caminhão tá e por fim deixa eu ver o que mais que eu pergunto tô tentando lembrar aqui ah o MDF também é uma a espessura do material eu chamo de MDF mas tem compensado na volta tem madeirite então a gente pergunta lá qual que é tu vai conseguir comprar de 15 de 18 de 20 de 25 teve um caso aí que o cliente mandou fazer todo o projeto de 20 depois que ele recebeu o projeto ele foi na marçaria e o cara não tinha 20 aí ele perguntou se eu mudava eu falei não, não mexo mais porque dá muito trabalho e eu teria que cobrar tudo do zero e nem faço questão porque isso aí é um retrabalho enorme então tem que tomar muito cuidado por isso que eu falo lá no cabeçalho do projeto daqui em diante a pessoa tem que tomar cuidado porque agora faz parte da pessoa ela tem que imaginar as coisas pensar e responder com clareza com objetividade com tranquilidade porque são respostas ah, é o MDF eu acho que é 15 depois chega lá o cara não tem ou é caro ou daí não dá pra voltar pra trás, sabe? não dá pra mudar tá feito então eu tô protegendo o dinheiro do meu cliente com esse questionário e esse questionário serve pra pessoa usar a cabeça dar aquela fritadinha no cérebro e opa vou fazer assim assim, assim, assim beleza, fechou depois não tem mais volta é uma caixa tu vai gastar dinheiro com o projeto vai gastar dinheiro com a marçaria com a pintura com a tela às vezes, né? tem casos de tela então é uma coisa que pra fazer de novo tu vai ter toda uma despesa então por isso que eu faço um questionário perguntando pra pessoa é isso? é isso? é aquilo? tá consciente? tá tranquilo? é o grave? é esse? é aquele? a gente pergunta também qual é o estilo de graves quer mais pancadas? quer mais médio grave? é mais subgrave? às vezes o alto-falante não faz aqui foi um caso que o cliente queria que desse mais qualidade né? mais subgrave mas o alto-falante não faz então eu não posso fazer nada infelizmente eu fiz o meu melhor dentro do melhor do alto-falante pra chegar no que o cliente queria tá? então vamos lá, Ana vamos Ana e Pedro, né? o pai da Ana é o Pedro ele que vai fazer a caixa então vamos mostrar pra eles como é que faz a montagem vamos partir do princípio tu tem todas as peças aí cortadas, né? lá no PDF deu acho que 10 páginas coloridas todas elas bem especificadinho cada detalhe cada medida e nas últimas páginas tem ali o laudo do best box comprovando que a caixa vai tocar que não tá soprando que não tá excursionando e também o pico o HPF tudo bem certinho e na última página tem as recomendações de cola parafuso e fita EVA pra usar aqui atrás do alto-falante tá bom? então vamos lá primeira peça dessa caixa Pedro é a parte inferior tá? a parte inferior tá vendo que tem umas marcações bem tranquilo portanto passo a cola vou ir no lugar bota uns parafusinhos soberbo Philips 3,5x40 a cada 3 dedos aqui e pode fazer um furinho com a broca 3mm antes pra não ter perigo de quebrar tá? beleza próxima peça parte superior tá? parte superior ajusta pela frente aqui coloca todos os parafusos não esquece de colocar cola branca entre elas né? e vamos pra próxima peça próxima peça é os dutos tá? eu sempre faço duto duplo duas partes por quê? é melhor mais fácil de fazer se eu fizer um duplo inteiro uma peça inteira tem que fazer um corte aqui no meio é mais ruim de eu identificar às vezes o cara com essa peça aqui ele economiza madeira se for fazer uma inteira ele tem que pegar um pedaço lá da chapa então assim com dois ele vem aqui bota um parafusinho na diagonal tá tudo certo tá? o que que é essas marcações? marcações do duto eu recomendo fazer porque depois fica fácil ajustar na hora de parafusar eles tá? então a próxima peça é a frente a frente vai ter os cortes tá tudo especificado aqui tem uma medida é a mesma aqui embaixo aqui tem uma medida é a mesma aqui embaixo tá? é a lógica matemática tu vai parafusar aqui aqui em cima aqui tem que tomar cuidado bota um parafuso só porque é perigoso de quebrar assim deve tá? aqui ele é de 15 milímetros então tem que fazer um furinho antes com uma broca 3 milímetros pra não ter perigo de quebrar o alto-falante pode ver que tá no limite do limite ó eles me deram 3 medidas fixas então eu usei o duto o máximo que eu pude então o duto tem que tomar cuidado tá bem no limite do alto-falante ele tá centralizado no centro do centro aqui tem um eixo é o centro dessa medida e aqui tem um eixo que tá no centro dessa repartição centro do centro bem centralizado motor aqui parafusou tudo certo agora entra dentro da caixa cola com o farelo pega aquele farelinho que sobrou bota num pote mistura bem pega um pincel e começa a espalhar tudo aqui no duto também tudo, tudo, tudo aqui no duto se quiser fazer aquele negocinho que eu sempre falo pode arredondar se tu quiser arredondar vou mostrar o que é é isso aqui pegar uma fresa uma tupia uma plana e fazer isso aí antes de botar essa pressa pode fazer isso que eu tô fazendo aqui tu tá arredondando deixando bem redondinho pode fazer as duas aqui antes de colocar beleza por que essa caixa não tem rampa quebra canto porque ele quer mais qualidade ele quer um grave mais forte quer um grave mais gostoso então se eu botar a rampa quebra canto eu vou acelerar a velocidade do ar e vou diminuir aí 4 litros mais ou menos da caixa então eu recomendo não colocar se tu quiser fazer um reforço pedra estrutural aqui uma cruz aqui pode fazer tá de uns 3 centímetros pela largura e pela altura se quiser fazer pode fazer tranquilo mas rampa eu não recomendo claro se tu quiser fazer a caixa é tua né mas com base naquilo que tu me passou no questionário eu deixaria sem por que? porque o grave vai ficar mais gostoso mais musical tá então agora vem as rampa quebra canto tá vendo que tem as marcações olha como é que fica fácil eu recomendo sempre fazer essas marcações dentro e fora da caixa em todas as peças vai estar lá escrito faça as marcações nos dois lados o que que é isso? pega uma régua um lápis ou uma caneta e faz esses risquinhos esses risquinhos são as linhas guias pra tu é colocar as peças no lugar e colocar os parafusos aqui na frente vai colocar os parafusos com muito cuidado pra essa peça não quebrar tá esse duto aqui tem que passar cola pra colocar ele aí tem que colocar com cola aqui em cima tu vai passar uma colinha também aliás parafuso né e vamos pra última peça que é a tampa traseira colocou a tampa traseira não esquece colocar todos os parafusos tá aí tu entra aqui dentro cola com farelo pega um pincel e vai passando vai passando lá dentro entra lá vai passando tudo tudo muita cola com farelo a galera tá mandando foto aí das caixas tá todo mundo de parabéns botando bastante cola com farelo isso aí e aqui na frente ó aqui tem a borda do outro folante eu recomendo comprar uma fita EVA que tá lá no nosso PDF na última página compra essa fitinha EVA bota aqui atrás do outro folante que vai te ajudar a vedar e lá onde é que tu vai passar o fio tu vai fazer o furo também recomendo passar silicone quente ou vedacalha silicone frio ou massa calafetal alguma coisa que não deixe vazar o ar tá eu sempre digo caixa de sonho é que nem caixa d'água não pode ter vazamento o único ar que sai aqui no duplo se ele sair em qualquer lugar um furinho ele vai fazer sopro ele vai fazer um barulho estranho e vai te atrapalhar vai por mim tá ok então tá aí mais um projeto Pelegbox lembrando né quem quiser comprar o nosso projeto a gente tá no nosso site www.pelegbox.com.br tem 110 sugestões aí por enquanto tá e tá vindo muito mais beleza galera aqui tem também a amostra aí do nosso PDF todas as páginas que a gente entrega é tudo peça por peça tudo em 3D detalhado e colorido tá ok um forte abraço muito obrigado Pedro valeu